A Amazon fez uma versão dela do conflito dos séculos, misturou o catolicismo com o esoterismo da cabalá judaica, fez uma salada misturando tudo. Mas vocês sabiam que, para os adventistas, esse conflito dos séculos gerou no livro Grande Conflito, que é um livro condensado. E ali nesse livro dá um resumo do que Ellen White pensava, porque esse é o livro que eles utilizam como proselitismo. É o livro que eles utilizam para trazer as pessoas para o seio do adventismo. Você vê essa narrativa toda do confronto ali na história da redenção. Esse é o livro que Ellen White coloca tudo ali às claras e todo o esoterismo adventista. Por exemplo, no livro História da Redenção, lá cita que Satanás era o arcanjo-chefe. Satanás era o chefe dos anjos e Jesus era o filho de Deus que estava com o pai. Mas ela não chega a entrar em detalhes. Aqui nós podemos supor. É como se fosse aquele filho mimadinho. Aquele que não faz nada. Não pega num martelo, não pega numa enxada, não faz nada. É o filhinho paparicado. Ele é o filho paparicado de Jeová. Só que isso não é citado. Você entende-se, né? Então chegou um belo dia. Os arcanjos entendidos aí são os representantes de cada mundo. Que pra eles cada mundo tem o seu representante, tem o seu Adão. E o diabo, ele era o líder desses arcanjos. E um determinado dia, Jeová fez uma reunião com todos esses arcanjos. Tanto que a igreja adventista, ela tem um hino, o coro dos arcanjos. E foi declarado pra esses arcanjos, olha, não é mais Lúcifer, que é o chefe supremo dos arcanjos. É como se fosse um príncipe regente desses arcanjos. Agora, quem é o chefe, é o meu filho. E vocês vão se portar a ele como se estivesse se portando a mim. Ou seja, todas as honrarias, tudo que era colocado quanto a Lúcifer, passou a ser colocado para Jesus. Então teve um ponto onde foi dada toda a autoridade a Jesus, pelo Pai, como chefe dos arcanjos. E ele sendo Miguel, igual ao Pai, líder supremo de todos os arcanjos. E cirou o diabo, o diabo se revoltou, se revoltou, desceu para o jardim, onde estavam lá Adão e Eva, que era a principal criação de Deus, e enganou Adão e Eva. Aí Adão e Eva caíram em pecados, ludibriados pela raiva de Satanás, de ter contra Jeová, por Jeová ter colocado Jesus no posto dele, no lugar dele. E aí o que que fez Jeová? Rebaixou Lúcifer e o colocou como representante do planeta Terra no lugar de Adão, que Adão era um desses senhores dos mundos. Então foi rebaixado, ele foi rebaixado. Então ele deixou de ser o chefe dos senhores dos mundos e passou a ser o representante do planeta Terra, no concílio intergaláctico de mundos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho